O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Tô de DJ que tá tocando, fica de quando? Vapor 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 Do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo 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 O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Doce de Dj que tá tocando, fica de coração Vá por Vapu Vá por Vapu Vá por Vapu O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Como Torah do Bitcoin Como Torah do Bitcoin Como Torah do Bitcoin O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que ta tocando, fica de quando? Vamos! Vamos! Vapo, do Vapo, do Vapo, do Vapo! O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor Fica de quarto fazendo favor Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo, do vapo, do vapo Toma vapo, do vapo, do vapo Toma vapo, do vapo, do vapo Toma vapo, do vapo Toma vapo, do vapo Toma vapo, do vapo Toma vapo, do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quando, quando Toma vapo, do vapo Toma vapo, do vapo Toma vapo, do vapo Toma vapo, do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Do You. Vá, Pou. Vamos, Vá, Pô. Vapô, 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 Vapô O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma Vapô, 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 Vapô O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma Vapô, 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 Vapô Vapô, Vapô, Vapô Vapô, 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 Vapô O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma Vapô, 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 Vapô Toma Vapô, 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 Vapô O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Doi de DJ que tá tocando, fica de cunho, cunho Vapor, voo, 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 voo Do vapor do vapor Como vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto vlogging O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Como um vapor do vapor O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor Toma vapor do vapor Vapor do vapor Toma vapor do vapor Toma vapor do vapor Toma vapor do vapor Vapor do vapor Toma vapor do vapor Do DJ que tá tocando, fica de apto fazendo un favor Do DJ que tá tocando, fica de qu或者 Vapo do Vapo Do vapor, 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 do vapor O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo 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 Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando Fica de cuano, pano Vamo no Vapor Vapor, Vapor, Vapor Vamo no Vapor Vapor, Vapor, Vapor Vapor, Vapor, Vapor Vapor, Vapor, Vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma Vapor, 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 Vapor Toma Vapor, 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 Vapor Toma Vapor, 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 Vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma Vapor, Vapor, Vaporоз Toma Vapor, Vapor Vapor, Vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo, vapo, vapo Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quando? Vamos, vamos, vamos O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Vamos, vamos, vamos Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Do Vapor O DJ que ta tocando Fica de quarto fazendo favor Do DJ que ta tocando Fica de quando? Quando? Vapor 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 do Vapor 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 O DJ que ta tocando Fica de quarto fazendo favor O DJ que ta tocando Fica de quando? Vapor 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 Como um vapor, como um vapor Como um vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Tô de DJ que tá tocando, você gosta de quando? Vá plantar! Vá plantar! Vá plantar! Vá plantar! Vá plantar! Vá plantar! O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Do enseñy DJ Que Ta Tocando Fica Dicoando Bru 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 Vai Pro Bru 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 structured andfashioned rubri do VAPU rubri do VAPU 신� taka Realistic? O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo, 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 vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo do vapo do vapo Toma vapo do vapo do vapo do vapo Toma vapo do vapo do vapo do vapo do vapo Toma vapo do vapo do vapo do vapo do vapo Toma vapo do vapo do vapo do vapo do vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Toma vapo do vapo Do Vapor, 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 Do Vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto, quando Do Vapor, 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 Vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Do Vapor, 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 Vapor Como um vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapor do vapor Toma vapor do vapor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapor do vapor Toma vapor do vapor